Olá, em 2015 o Brasil constatou a incidência de uma nova síndrome causada pelo vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue da chikungunya, era a microcefalia. A doença, por ser muito recente, ainda está sendo pesquisada e não se sabe se as sequelas causadas pela infecção podem ser revertidas ou não. Enquanto respostas não aparecem, as mães dessas crianças especiais se reinventam, atravessam as dificuldades, lutam para a conquista de direitos e amam com todas as suas forças. Em Mato Grosso, essas guerreiras se uniram e criaram o grupo Mães Unidas pelo Amor. E para falar mais sobre os desafios e as alegrias de ter um filho com microcefalia, é que a gente recebe aqui nos estúdios do Papo com ela, a presidente do Mães Unidas pelo Amor, Fernanda Pereira da Silva, que é a mãe do Murilo Silva Araújo, e também a integrante do grupo Viviane Souto Carvalho, que é a mãe do Davi Vilela de Rezende Júnior. Mas antes disso, a gente confere uma reportagem que foi feita pela Fernanda Trindade. A presença cada vez maior de alunos com necessidades especiais no sistema educacional convencional está obrigando as escolas a adaptarem seus conceitos pedagógicos. De acordo com o Censo Escolar, só no ano passado foram matriculados cerca de 375 mil alunos com deficiências em escolas regulares de todo o Brasil. E em Cuiabá, esse número é de 1.208. De acordo com a patologia de cada aluno, nós ofertamos o cronograma com atendimento educacional especializado. Este ano nós temos 28 alunos com necessidades educacionais matriculados. Durante séculos, o mundo tratou as crianças com deficiência como doentes que precisavam de atendimento médico, não de educação. Essa perspectiva começou a mudar na década de 1950, mas foi só nos anos 90 que as velhas ideias assistenciais foram suplantadas pela tese de inclusão. Eles são matriculados no ensino regular. Todos estão desde a educação infantil 1, desses 28 alunos, até o sexto ano. E eles vêm para a sala multifuncional no contraturno, onde é feito esse cronograma de acordo com a necessidade de cada um. E esse cronograma é um acordo combinado com a família no início do ano letivo. Clara Beatriz é autista, tem 10 anos de idade e hoje, com o acompanhamento pedagógico, aprendeu cores, números e segundo o Tiago, que é o pai da Clara, a filha já sabe quais são os horários que ela deve ir à escola. Clara hoje já faz parte dessa escola há três anos, e o resultado está sendo excelente devido só de ela ter a rotina dela, de ela saber que ela tem que estar nessa escola, no horário, ela se arruma, ela já separa seu material, porque ela ama essa escola. E ela aprendeu a gostar daqui e os amiguinhos também, porque eles respeitam essa parte de, não vamos falar de eficiência, mas que ela tem essa dificuldade, então está sendo maravilhoso. Em uma casa simples no bairro Quilombo, em Cuiabá, tudo gira em torno da Maria Larissa. O tempo, no caso também, para a fisioterapia, você tem que ter tempo totalmente para ela, levar elas no médico, então eu adaptei tudo, tudo, tudo. Eu não era acostumada a andar na cadeira de roda, hoje em dia eu ando com ela na cadeira de roda, para cima e para baixo. Os estímulos estão desvendando horizontes para a adaptação da pequena Maria Larissa, que nasceu com uma malformação do cérebro, a microcefalia, provocada pela infecção da zika ainda na gestação. O movimento tridimensional do cavalo manda estímulo para o sistema nervoso central, em torno de 1800 a 2250. Esse estímulo, o tempo todo, está trabalhando a criança em cima, uma reação de equilíbrio e desequilíbrio. Então, com isso, a gente consegue trabalhar a postura, a gente consegue trabalhar o equilíbrio, a gente consegue trabalhar várias coisas através desse movimento tridimensional. Com três anos e dez meses, Maria já passou por três cirurgias. A mais recente, realizada em fevereiro, para melhorar os movimentos do quadril. Mas a principal superação é conquistar e seguir vivendo dia após dia. Então, foi um susto muito grande para a gente. Toda vez que a gente ia no hospital, o médico só falava que ela ia morrer, que não era para comprar nada, que ela não ia chegar de viver, que ela ia morrer, ia para a UTI e ia morrer. Então, foi um susto muito grande que a gente teve. Através do escaneamento do cérebro, pesquisadores perceberam que as influências externas têm mais impacto até os quatro anos de idade. A Diane aprendeu com os especialistas que, quanto mais precoce for a estimulação, melhor o desenvolvimento da pequena Maria Larissa. Por isso, mãe e filha vêm toda semana na ecoterapia trabalhar a coordenação motora, equilíbrio e postura. Ela tem melhorado muito na questão da atenção, na questão de concentração, de prestar atenção mais nos mediadores. Melhorou bastante essa questão da interação, o pescoço dela. Antes, ela não conseguia segurar nem um pouquinho o pescoço. Hoje, ela já segura o pescoço, ela já olha para um lado, olha para o outro. Então, ela tem melhorado bastante nessa parte motora dela, nesse cognitivo também, junto com as mediadoras. Protagonista de um drama nacional, a Diane passou a viver desde o diagnóstico exclusivamente para cuidar da sua filha. Após três anos, ela fala com orgulho que Maria é sua principal alegria e que vê um futuro melhor, cheio de sonhos e realizações. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo desenvolvimento. Ela é uma menina muito boa, não me dá trabalho, porque tem muitos que choram. Ela não. Ela brinca, ela é sorridente, bagunceira, né Maria Larissa? Conversadeira. Então, graças a Deus, cada dia que passa, ela está melhorando mais e mais. No futuro, vê ela correndo, chorando, mamãe, 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 gritando e correndo dentro de casa. Maria Larissa ingressa no próximo ano em uma escola regular. E pensando nessas crianças, a professora da sala multifuncional explica que além de aprender a adaptar o planejamento e os procedimentos de ensino, é preciso que os educadores olhem para as competências dos alunos e não apenas para suas limitações. Então, enquanto políticas públicas direcionadas na perspectiva da educação inclusiva, nós temos formação continuada durante o ano todo. Desde o início do ano, nós temos a semana da formação pedagógica, né, da aula inaugural. E no decorrer do ano, as formações vão acontecendo por segmentos, né, onde todos os profissionais, de acordo com a sua função, né, cargo exercido, recebe esse norte enquanto parceria para realizar um trabalho com qualidade. Enquanto escola pública, mas um trabalho realizado com qualidade. Em Cuiabá, existem hoje 850 cuidadoras de alunos com deficiência. Mas vale destacar que o objetivo é levar as crianças a terem uma autonomia. Por isso, Antônio destaca que a família tem um papel fundamental com a escola, o de promover a sua inclusão e independência. E esse aluno, a partir do momento que ele tem a Cade, ela também vai fazer intervenções enquanto atividade de vida autônoma, atividade de vida diária, que nós queremos todos os nossos alunos com independência e autonomia para o processo ensino-aprendizagem. Legenda Adriana Zanotto